Onde os violentes vão cantar louvando você Muita dica de amigo cantando comigo Somente porque você é minha amiga Não quer, lua nova do céu que já não me quer Dezessete é minha conta, vem amiga e conta Uma coisa linda pra mim Ai 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 Conta os fios nos teus cabelos, sonhos e anelos Conta-me isso amor não tem fim Minha madre amiga É comigo Minha mente curando amor não tem fim Lá na casa dos candeiros, sete candeiros Iluminam a sala de amor Lá na casa dos candeiros, sete candeiros, sonhos e anelos Mas a sete é minha conta Vem amiga e conta Vem amiga e conta Uma coisa linda pra mim Ah 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 rotten Vem amiga e conta Pois na casa dos candeiros, violas e violeros Só me vem clamando assim Amém. Pula na casa dos carneiros, sete cadeiros, iluminam a sala de amor. Sete piomas em comuns, sete cantadores, são sete tiranas de amor. Amiga, amor, que partia até hoje e não voltou, não. Mas as sete é minha conta, vem amiga e conta uma coisa linda pra mim. Ai, 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 ai. Com muitos rios nos teus cabelos, sonhos e anelos, conta-me que se eu moro, não tem fim. Amiga, 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 amiga. Amiga, 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 amiga. Amiga, 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 amiga. Amiga, 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 amiga. Amiga, 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 amiga. Amiga, amiga, amiga. Amiga, amiga.